Seu Luiz Sérgio IV, uma das pessoas mais importantes aqui, um dos fundadores da Academia Ionense de Letras. Seu Luiz, o que dizer deste evento, deste livro, o que significa todo este lançamento deste livro? Este livro, ele marca os 19 anos da Academia, que eu acho importante toda a Academia, é porque tem um livro para a sociedade saber quem é patrono, quem é membro efetivo. E o meu patrono é Michel Antônio, que é considerado o maior poeta do Caparaó, que nasceu aqui em Iuna, no interior de Irupi na época, morou em Pequiá, é um grande poeta. Então, minha cadeira é 25, Michel Antônio. A cadeira 1, me parece, que é Aldo Lofego de Castro, que é outra grande escritora, além de ser grande escritora, família muito importante, ela é tia da Nara Leão, da Lusa Leão, é autora de um livro belíssimo, Moleque de Trapo, que retrata o Iuna, de 1920. Enfim, eu acho que a Academia tem bons patronos, tem bons membros, e chegar a 19 anos funcionando é uma grande vitória. Então, eu parabenizo a Ivanete, que foi a organizadora do livro, parabenizo o Salotto, porque ele já vem acumulando essa presidência há muitos anos, é muito difícil o interior ter uma academia ativa. Então, hoje é um dia muito glorioso para a Iuna, né? E o livro vem valorizar ainda mais os patronos, né, tão importantes para a cultura Iunesse, né? É importante porque serve de pesquisa, serve de referência, e vai dar, a Academia de Iuna vai dar um status maior, né? A intenção nossa é que todas as academias do Estado, de Calçalos, de Alé, Iguaçuí, Cachoeiro, São Mateus, outras mais, Santa Tereza, todas têm esse livro, né? Porque divulga a cidade, porque, e Iuna parece que não, mas ela teve uma noite aqui em Iuna, de Invernada, que foram lançados 12 livros, de 12 autores, né? Com o apoio do Matusalém Dias de Moura, que é outro grande membro da Academia. Também ele é sócio fundador, né? Então, é um prazer estar aqui. Eu também vim representando a Academia Guarapariense de Letras e Artes, que eu fui o primeiro presidente. Então, eu estou trazendo esse abraço também de Guarapari, que lá em Guarapari é nova academia, só tem dois anos. E a de Iuna já vai para 20 anos. Hoje o senhor está residindo numa cidade muito maior, né? O que dizer da cultura hoje no interior do Estado, uma cidade como Iuna? A força dessa cultura? Eu acho que Iuna está na frente de muitas cidades. Eu digo porque eu fui professor aqui, fui diretor de escola normal, e lancei todos os meus 12 livros, foram lançados aqui. Eu faço questão de lançar aqui, apesar de estar fora de Iuna desde 1978. Mas minha família é daqui. Tem irmão aqui, tem irmãs aqui, tem primos aqui, a família é a quarta, é muito grande. Então, eu fui do Lions Club aqui. Então, eu tenho uma história com a Iuna. E eu não largo as minhas raízes, né? Eu acho que o importante, não para o escritor em si, mas para qualquer cidadão, é ter... e fui também, o meu maior prazer é ter sido inunense ausente, número um, no governo do Elinho. Em 90, eu fui eleito cidadão inunense, no centenário. Que para mim foi uma honra, eu nem sabia que eu ia ser escolhido com esse mérito todo, né? Porque foi um grande mérito naquela época. Quando Iuna fez 100 anos, houve 100 encomendas. A prefeitura homenageou 100 pessoas, que na época eram de Irupi e Batiba também. Então, Iuna, eu acho assim, desde que eu conheci Iuna, a cultura, ela existe. Tem bons colégios, eu acho que a academia fez com quem Batiba tivesse a sua. Então, eu acho que Iuna é uma cidade regional, que não deve pensar só no café, mas exportar outras coisas, né? Então, eu acho que eu acho que eu tenho aqui.